Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Contou da ligação dela com Rolamarca, que ela estava apaixonada. Não achava que na vida podia amar tanto como ele estava amando a Yara. Com eles, o regime foi muito agressivo do ponto de vista de tentar apagar uma imagem para gerações futuras. Ela sempre foi uma pessoa que se cuidou muito de corpo, cabelo. Marcava muito que ela era muito bonita, né? A gente enxerga personalidade muito forte. Ela sorria inteira, alma e corpo. Ela trouxe uma lufada de ar do ponto de vista de que você não é só militante. Antes disso, você é ser humano, você é mulher.